Hoje eu quero falar com você que é pai, que é mãe, tem filho ou filha na escola particular. Você sabe que a escola particular está reajustando as mensalidades acima da inflação. Janeiro está logo aí, você vai perceber o aumento da mensalidade, mas você está se empenhando para não faltar a melhor educação possível para o seu filho, para a sua filha, não é mesmo? Eu sei o que você está passando porque eu passo pela mesma situação. E um dia o seu filho ou a sua filha vai chegar em casa e vai dizer pai, mãe, eu aprendi com um professor que o capitalismo é um sistema econômico malvado, repleto de gente gananciosa. E você vai se surpreender porque você não colocou o seu filho, a sua filha na escola para aprender sobre essas coisas tendenciosas. Você gostaria de um ensino neutro do ponto de vista da ideologia e de repente não é isso que está acontecendo. O que responder para uma criança que chega em casa questionando o sistema econômico vigente? Para começar, não podemos tapar o sol com a peneira. Existe desigualdade social na nossa sociedade? Sim, existe. O capitalismo desregulamentado pode ser prejudicial ao meio ambiente? Sim, pode. O capitalismo desempreado pode aprofundar as desigualdades sociais e provocar uma crise no meio ambiente das cidades, dos estados, das nações? Pode. É para isso que existe o Estado, para regular o que o capitalismo pode ou não pode fazer, porque eu também sou a favor da intervenção do Estado para deixar as coisas mais equilibradas possíveis. Sobretudo, eu acredito na autorregulação, na autofiscalização, quando o próprio mercado consegue punir os agentes que estão trabalhando de forma errada. Com todos os defeitos do capitalismo, esse sistema econômico ainda permite alguma mobilidade social que a gente não vê em outros sistemas econômicos. No feudalismo, se você nascesse plebeu, provavelmente você passaria desta para melhor como um plebeu, nunca como um nobre. Era muito difícil que um plebeu se tornasse um nobre na Idade Média. Na Idade Antiga, se você nascesse como escravo, dificilmente, quase impossível que você se tornasse uma pessoa livre. Como o capitalismo preza pela livre iniciativa privada, pela livre escolha do que você vai fazer, do que você vai empreender, é possível sim que você possa ascender socialmente através do empreendedorismo. Imagine viver num estado de economia planificada com renda básica universal, distribuída via criptomoedas, e essa criptomoeda vem carimbada para você poder gastar em determinadas coisas como alimentação, remédio e aluguel. Esse dinheiro pode vir carimbado para você não poder gastar ele com apostas virtuais, para você não poder investir na bolsa de valores, e para você não sacar para o seu consumo livre. Isso seria possível? É um cenário difícil, mas que pode acontecer. Essa criptomoeda proveniente de uma bolsa universal poderia vir com a marcação para você não doar para igrejas e para religiões, porque, afinal de contas, o Estado é laico. Você consegue imaginar essa distopia? Pois é isto que muitas pessoas que bradam contra o capitalismo propõem para substituir o capitalismo, um estado de economia planificada, onde você não escolhe onde vai trabalhar, porque isso também é determinado pelo Estado. Eu prefiro viver num sistema econômico capitalista, onde eu posso me recusar a trabalhar se eu quiser, embora eu seja incentivado e praticamente direcionado para ser produtivo durante a minha fase adulta. Dentre os pontos positivos e negativos do capitalismo, ele é um sistema que permite que você possa usar ferramentas para se proteger dos próprios malefícios do capitalismo. Portanto, é preciso entender como funciona o capitalismo. As grandes empresas, as grandes corporações, elas desejam que você seja uma pessoa produtiva e que você tenha capacidade de consumo. Você é útil para a sociedade capitalista se você tem capacidade para trabalhar, produzir e capacidade para consumir. As empresas, as corporações, não querem que você trabalhe o tempo todo, mas elas querem que você consuma durante o seu tempo livre. Assim, você pode se rebelar contra o capitalismo, você pode ingressar num partido político, numa ONG, ou mesmo numa seita religiosa que vai bradar contra os malefícios do capitalismo. Só que existe outra forma de você ser rebelde contra o sistema capitalista, que é você valorizar o seu momento de descanso. Se você não trocar o seu momento de descanso por um momento de entretenimento pago, você já está sendo rebelde contra o sistema, porque você está se recusando a consumir em excesso. Logo, adotar o consumo consciente para as coisas necessárias e essenciais e evitar o consumo de coisas supérfluas é uma forma de você se rebelar contra o capitalismo que incentiva você a ser um consumidor de tudo o que ele produz. Você consegue descansar sem consumir, sem ir com frequência num estádio de futebol, onde você vai pagar pelo cachorro quente mais caro da cidade, pela garrafa de água mais cara da cidade, sem ir com frequência absoluta no cinema para ver um filme enlatado, onde você vai pagar pela pipoca mais cara da cidade. Não estou dizendo para você parar de torcer por um time de futebol, porque de vez em quando é bom, sim, ir ao estádio, esbravejar e jogar a energia do estresse fora. De vez em quando é bom ver um filme decente, um filme feito para adultos, o que tem sido uma raridade ultimamente. Não estou pedindo para você deixar de ir no cinema absolutamente. Estou pedindo para você ter consciência de que você não pode, a todo momento, no seu tempo livre, estabelecer uma relação de consumo, também com telas de celular, com séries de entretenimento via streaming e assim por diante. Porque descansar consumindo telas cansa mais do que descarregar um caminhão com saco de cimento. No seu momento de descanso, você consegue ficar sozinho com você mesmo para você ouvir os seus pensamentos ou você não suporta ouvir os próprios pensamentos e você precisa de válvulas de escape o tempo todo. Você consegue ir caminhar numa praia ou ir caminhar num parque ou caminhar no centro de uma cidade histórica sem dinheiro no bolso e sem o celular no bolso apenas para caminhar. Eu já falei isso da outra vez. citando o caso do Dolce Farniente. Você consegue encontrar valor nesse tipo de atividade que você pode praticar com seus amigos, com seus familiares? Porque a economia gerada no seu tempo livre, quando você reduz o seu consumo, te proporciona o segundo ato de rebeldia contra o sistema capitalismo, que é investir numa sociedade onde todo mundo é incentivado a gastar tudo o que ganha, quem consegue economizar para investir está sim se rebelando contra o sistema padrão. E ainda bem que nós estamos num país onde nós somos livres para ingressar na bolsa de valores. É um local absolutamente capitalista que permite que você possa formar um patrimônio, construir renda passiva para você se livrar de vez da eventual opressão do sistema capitalista. Quando você conquista a sua liberdade financeira, você se liberta de dois itens essenciais do sistema capitalista. Você se liberta da obrigação de produzir e você se liberta da tentação de consumir. Você vence o sistema quando você conquista a sua liberdade financeira. Por que a liberdade financeira te permite aposentar mais cedo? Você sabe que o governo, não só do Brasil, mas de vários países, estuda aumentar a idade mínima para a aposentadoria, mas não são apenas os governantes que querem isso. As pessoas da iniciativa privada, que comandam as grandes corporações capitalistas, elas também querem que as pessoas sejam produtivas por mais tempo, porque elas sabem que as pessoas que se aposentam pela previdência social, elas têm a sua capacidade de consumo muito reduzida e isso não é interessante para manter a economia funcionando. Então surge aquele slogan, aposentar é para os fracos, porque eles querem que você continue trabalhando por tempo indeterminado. Mas eu posso afirmar para você, aposentar é para os fortes, aposentar é para os brabos. Se você isoladamente adotar o consumo consciente das coisas essenciais para a sua vida, você acaba colaborando para a preservação do meio ambiente. Mas você isoladamente fazendo isso, não vai mudar o mundo para melhor. É preciso que milhões de pessoas adotem a mesma postura e você sabe que isso não vai acontecer. Entretanto, se você não consegue mudar o mundo mudando o seu comportamento, você consegue mudar o seu dia para melhor. E a soma de dias melhores vai dar um significado interessante para a sua vida. Se você quer gastar a energia da sua juventude se rebelando contra o sistema, indo para a rua, protestar contra os magnatas, por exemplo, essa é uma escolha que você pode fazer, você é livre para isso. Mas eu te contei duas formas para você se rebelar contra o sistema. Adotar o consumo consciente nas suas horas livres e se aposentar mais cedo investindo, por exemplo, na Bolsa de Valores. Essa é a verdadeira rebeldia eficaz contra o atual sistema e você não depende de um grande líder político para adotar esse costume que eu acabei de espanhar para você. Você não depende de ídolos, você não depende de salvadores da pátria e de bandeira nenhuma, você pode adotar isso por sua própria conta porque ainda é possível no sistema atual, no capitalismo, que defende a livre iniciativa privada, que depende também de aspectos democráticos para que as pessoas sejam livres para trabalhar, poupar e investir. No mais, um grande abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto